O saneamento básico é um problema antigo na maré. Como bem nos lembrava o seu atanásio, falecido em abril deste ano, a maré já foi um grande mangue. Além das casas do Morro do Timbal, que foi nossa primeira favela, existiam muitas palafitas por aqui. E a garantia do direito ao saneamento vem da luta e da conquista dos moradores, organizações e associações locais. Aliás, as mulheres foram muito importantes nesse processo. A dona Helena, por exemplo, participou das mobilizações pela garantia do esgoto, rede pluvial, calçamento e água potável. Mas apesar de muitas conquistas, ainda hoje os moradores enfrentam dificuldades com o saneamento. Quando a gente fala sobre saneamento, é muito comum as pessoas associarem apenas ao esgotamento sanitário. E saneamento é muito mais do que isso. Envolve também o abastecimento de água, limpeza urbana, o descarte e a coleta de lixo. Na Maré, frequentemente, a gente vê áreas com acúmulo de lixo na rua. Tentam colocar a culpa no morador ou na comurbe, mas na verdade a gente sabe que isso acontece por uma falta de investimento público nesse setor. E com a pandemia, essas dificuldades aumentam. Em 2020, o COCOZAP, um projeto do Datalab que mapeia o saneamento básico na Maré, recebeu 42 queixas sobre serviços de saneamento enviados por moradores. E vocês sabiam que o cuidado com o meio ambiente afeta diretamente a qualidade do nosso saneamento? Sim. Um exemplo disso é o projeto Maré Verde. Em parceria com os moradores e a comurbe, a gente transformou espaços públicos com toneladas de lixo em praça e áreas verdes. Então, a arborização urbana acaba sendo uma solução, uma das soluções para a gente ter mais áreas de lazer com sombra e canteiros que ajudam na infiltração da água da chuva e evitam inundações. Outra questão é que a Maré cresceu muito e os serviços de saneamento não acompanharam esse processo. Até a década de 80, eram 6 favelas, hoje são 16. Na Maré, quase 30% dos domicílios não têm coleta de lixo na porta. E 8.300 não usam filtro ou água mineral. 417 residências só acessam água na parte externa. Outras 151 moradias simplesmente não têm acesso à água. É importante que a gente continue cobrando por mais investimentos no nosso território. Quando cada um faz a sua parte, fortalecemos juntos o legado dessa luta antiga aqui na Maré. A Praça da Paz era uma praça cheia de lixo. Jogavam tudo nela, pneu, até sofá velho, colchão de cama. E quando chovia, o lixo espalhava até a esquina e ainda ficava no meio da principal. Agora não. Agora, realmente, a praça tem até um banquinho para as crianças sentarem. Tem um canteiro de plantas, de flores. Entendeu? Então, uma pracinha... Hoje é uma praça. Então, a gente se juntou para fazer essa revitalização, digamos assim, né? Não sei se é a melhor palavra. Para um processo que os moradores fossem os protagonistas dessa história. Muito pensando a questão do pertencimento e da continuidade disso. É isso, gente. E até o próximo por dentro.